A Cigela O poder divino que encoraja a lutar Escorraçada como um pobre que invadiu Não se importa que neguem o direito de viver Que a cigana haja sol ou a faça frio Foja as pragas que a perseguem como a sombra até morrer Mas neste mundo de destinos malfasejos Toda a mulher gosta de ser acarinhada Porque afinal sabe-lhe bem ouvir recejos Mesmo se além dos madrigais não for mais nada Porque a cigana também sente e tem desejos Embora seja pelo mundo desprezada Tal como as outras tem a boca para dar beijos E como as outras sabe amar e ser amada Neste mundo onde a maldade é quem domina A cigana repelida que a ninguém tira o lugar Só aos outros é que pode ler assim Porque a sua é já sabida a sofrer e a chorar Corre a gente, terra em terra, porta em porta E ninguém de nós se importa Só nos tratam com maus modos Porque é que a humanidade nos repel Se na cor da nossa pele Brilha o sol que é pai de todos Mas neste mundo de destinos malfasejos Toda a mulher gosta de ser acarinhada Porque afinal sabe-lhe bem ouvir recejos Mesmo se além dos madrigais não for mais nada Porque a cigana também sente e tem desejos Embora seja pelo mundo desprezada Tal como as outras tem a boca para dar beijos E como as outras sabe amar e ser amada